dinheiro no banco, ela falou que não podia, que eu tinha que fazer judicial. Aí eu tive que conversar direitinho, para mostrar que agora já podia tirar o dinheiro, o inventariante. E às vezes na cidade pequena, principalmente, a gente bate muito de frente com o pessoal que está com a cabeça fechada. E aí é muito importante quando a gente faz um aprendizado diferenciado, porque aí depois na hora eu não conversei muito com ela, porque ela estava assim, tipo assim, igual uma pedreira assim na minha frente e não aceitava nada que falasse. Aí depois que eu fui embora, eu passei a mensagem para ela, mandei para ela o provimento que alterou isso e tal, onde eu tinha que ir lá, ela quase me pega para ficar lá no cartório com ela, entendeu? Então são coisas assim, mas isso a gente só consegue estudando, né professor? Verdade, verdade. Só consegue ir estudando. E uma coisa também, eu sempre falo nas aulas, e a doutora acompanha, eu sempre falo das coisas que dão certo e as coisas que dão errado, são inevitáveis, a gente vai aprendendo, não existe só acertos. E uma coisa que está mexendo muito com a cabeça das pessoas também, é que muita gente vende que a advocacia extrajudicial é fácil, é rápida, e não é, né doutora? Não é porque muitos cartórios estão mal preparados, não estão treinados, não querem fazer por medo, por falta de responsabilidade. Muitos cartórios alegam que o uso do capião extrajudicial, a dicação compulsória extrajudicial é mal remunerada. Então, e além de tudo isso, temas polêmicos, contraditórios, o cliente que nos procura não tem dinheiro, não tem provas da posse, temas polêmicos, uso do capião de herdeiro, de herança, uso do capião de coisa pública. Por isso eu sempre falo, com muito carinho, muita propriedade, cada 100 casos de uso capião, 98 são o quê? São judiciais. 2, 3, e olha lá. Esses casos que eu vou fazer, vai ter que ser judicial, porque é uma briga danada. Só que eu fiquei muito em dúvida, porque apesar de eu ter visto todas, eu acho que eu vi quase todas as aulas suas, mas ainda fiquei em dúvida, porque nesse caso de que é entre herdeiros, mas assim, eu tenho ouvido os clientes, o pai deles morreu agora, e quem tinha posse era o pai, o pai morava na casa do avô, o pai morava na casa do pai dele, e ficou morando por mais de, acho que uns 20 anos, aí agora ele faleceu, quer dizer, e a posse passa para os filhos dele, correto? Correto, é isso mesmo, a posse, ela pode... Não, mas eu fiquei em dúvida se eu teria que colocar isso em inventário ou não, porque tinha falado inicialmente que não precisava, mas como, aí eu não sei se eu teria que juntar essa posse, porque agora, eles têm a posse agora, mas aí como que eu defenderia isso na petição, porque eu ia defender a posse do falecido, certo? Como que funciona isso, né? Ah, professor Júlio, coloco ou não coloco o imóvel irregular a posse no inventário? Em regra, não. Em regra, não, porque o inventário por si só não vai regularizar nada, então é melhor trabalhar com os capéu que você regulariza. Só que, o que a gente precisa fazer para não enfrentar a dor de cabeça? Você tem que fundamentar bem a peça, porque tem muito juiz e juíza desatualizado, então a primeira coisa que o juiz vai fazer, até para se livrar da ação, aplicar a jurisdição defensiva, é falar, olha, vai fazer no cartório, ou vai fazer o inventário, e está errado, não existe a necessidade de fazer o inventário para depois fazer o uso do capião, não existe isso, não é uma sequência, e um detalhe importante também, às vezes eu levo a posse para o inventário, porque os herdeiros estão brigando, então eu levo para o inventário para que essa posse seja reconhecida como valor econômico, então é mais uma estratégia para não ser esquecido esse imóvel, do que propriamente porque é obrigatório no uso do capião. Me fala uma coisa, doutora, a advocacia no uso do capião de herdeiro, tem duas situações, a primeira é que os herdeiros receberam o imóvel irregular e todos eles querem fazer o uso do capião para regularizar e gastar menos, mas tem a outra situação, que o herdeiro tem a posse exclusiva e quer fazer o uso do capião de herança, justamente por isso. qual que é a situação que a doutora tem? Então, esse senhor, que é o pai dos meus clientes, que faleceu, ele tinha posse exclusiva por mais de 18 anos, ele tinha posse exclusiva e agia como se não fosse, aí tem a conta de luz dizer no nome dele, o IPTU não, o IPTU está no nome do avô dele, mas já tem escritura no nome do pai dele, só que aí agora os irmãos, esse falecido, estão brigando que querem a posse, que querem a posse não, que querem a casa, só que esses meus clientes pegaram a chave e falam que não entregavam a casa, entendeu? Porque o pai, a posse passou para eles com a morte do pai. Entendi, então... Então, vamos entender assim, era assim, por exemplo, Miguel, avô, entendeu? Tinha uma casa em condomínio com os irmãos, o avô tinha a casa em condomínio com os irmãos, aí esse filho que faleceu agora, ele ficou morando na casa por 18 anos, como se o dono fosse, fez comércio, mora lá, morou lá, até agora, mês passado, que ele faleceu. Então, os filhos desse que faleceu agora, pegaram a posse, certo? E querem fazer um capião aí entre herdeiros, aí eu fiquei em dúvida como que eu vou colocar isso, já que são os netos, na verdade, de quem consta na propriedade lá na escritura. Então, a doutora, na verdade, está divulgando para todos ali, todos os herdeiros. Não, desses dois, eu estou só para dois, que é o filho desse que tinha posse. Ah, tá. Os filhos desse que tinha posse, e eles estão em total acordo. Entendi. Só que essa casa, ela era dos irmãos, era um condomínio dos irmãos, de três ou quatro irmãos, só que um só que ficou. Quer ver, um exemplo assim, era Miguel, João, o dono da casa que está na escritura lá, é Miguel, João e Antônio. Aí, um filho do Miguel entrou na casa e ficou dezoito anos, morando como se o dono fosse. E aí, agora ele morreu, e ele tinha dois filhos, Camila e Rafael. E esses dois filhos querem ficar com a casa, porque alegam que o pai dele tinha posse há mais de vinte anos, dezoito anos, vinte anos. Entendi. Na verdade, a doutora está divulgando para a família, para a família, os filhos, daquele herdeiro que tinha posse exclusiva. Então, a doutora está... O restante está meio ali, meio querendo, olha, eu tenho direito, está aquela história que é comum, não é isso, doutora? Isso. Legal. Exatamente. Mas eu tenho notícia boa, a doutora vai arrasar, vai ajudar os clientes, vai arrebentar. Viu? Vai arrasar, eles vão nojear a doutora, vai dar um abraço. Conversar contigo é maravilhoso, mesmo quando não é assim, graças a Deus, nessa possibilidade que eu tive hoje, mas eu ouvi você conversando com outras pessoas também, nossa, é tudo de bom. Vai, vai arrasar, não tenho dúvida disso. Dá um ânimo. Vai, vai arrasar e vai ficar conhecida na cidade, eles vão indicar para outros, e a doutora vai fazer mais uns campeão, meu Deus do céu, mais uns campeão que o urubu de voo, né? É, e aqui também tem muita fazenda que agora eles estão loteando, sabe? E aí vai vendendo, posso, vai vendendo, aí eu falei assim, poxa, essa área aí que eu quero trabalhar. Legal, legal, conta comigo e vai dar certo. Vamos fazer isso juntos então, vamos fazer um croquis hoje, tá? Por que esse croquis? Porque aí terminou o croquis, a doutora vai ajustar o jeitinho de falar, de escrever da doutora e está pronto para protocolar, a verdade é essa, tá? Perfeito. Ó, o que nós vamos fazer nessa peça? Nós vamos, aí, onde a doutora está divulgando, nesse caso, sempre é onde está localizado o nome Vara Única. Vara Única é 880, né? Ou a gente consegue um juiz, juíza que gosta do assunto, ou é um juiz, juíza que não entende nada, faz uma sala de fruta. Mas a gente não tem medo de blindar a nossa peça e vamos embora, vamos fazer o nosso trabalho bem feito, hein? É, eu tenho um acesso, assim, muito bom, porque eu trabalhei mais de 20 anos com ele no eleitoral, então eu acredito também que dá para eu reivindicar os direitos, mostrar, né? Porque, às vezes, ele fala, assim, daquele não certo, mas depois a gente vai conversando aos pouquinhos e ele entende. É, vai dar certo. Então, vamos mandar essa peça para Vara Única, não tem vara especializada. A qualificação, a qualificação, os dois cílios são casados? Não, não são, não. Então, não vamos usar, porque é ele de consórcio necessário, então, se não são casados, melhor ainda, né? Vai no polo da ação, os dois. Eu imagino, doutora, que eles estejam morando na casa, não estão? Ou não? Não, olha, um mora em Sapucai, mas não está na casa, porque aqueles outros herdeiros que eu falei, que eram os irmãos desse abor que tem o nome na escritura, eles estão brigando com vontade mesmo, sabe? Então, ele só pegou a chave e as coisas estão lá. Eu até falei para ele passar a conta de luxo para o nome dele, já para ficar, né? Porque é uma casa, assim, numa localização maravilhosa no centro da cidade. E quem mora na casa hoje? Não está morando ninguém? Não, ele faleceu esses dias, e aí agora está mexendo só para tirar as coisas, olhar o pelado que tem lá, ainda não tem ninguém morando, não. Talvez a doutora pode orientar eles, se eles não querem morar no imóvel, alugar, porque a locação é a prova da posse indireta, né? Então, essa locação, se for possível, além de ajudar eles financeiramente, financeiramente vai ajudar eles financeiramente, e além de ajudar eles a pagar a doutora, né? Porque vai entrar dinheiro, prova a posse com mais facilidade, a doutora pode juntar lá na frente, né? É, a gente está com bastante urgência para distribuir essa ação, porque tenho certeza que eles já já vão entrar com alguma ação, sabe? Aí eu queria distribuir essa ação de um campeão já para poder registrar lá que existe uma luta de direitos aí, para reconhecer essa posse do pai, né? E agora que é para a sorte ser deles. Então, sabe o que a doutora pode fazer? Nesse caso, como é algo de urgência, o ideal é distribuir logo, o que pode ser feito? A doutora pede prazo suplementar nesse uso campeão, faz o pedido de prazo suplementar para juntar os documentos, porque no uso campeão demora muito para a gente separar todos os documentos, ir atrás, bolar documentos, né? Às vezes a gente bola uma declaração, mata notarial, então tudo isso leva tempo. Para a doutora não perder tempo, o que a doutora pode fazer? Faz a distribuição da peça, mas antes dos fatos, abre uma preliminária e coloca lá. Da juntada suplementar, o prazo suplementar, vem requerer o prazo suplementar de 30 dias para juntar os documentos, pois a situação é urgente, envolve iminência e risco de fraude em relação a pós. A doutora pode fazer isso. Certo. Até assisti uma aula falando com o advogado, acho que ontem que eu assisti, você estava dando essas dicas aí para esse outro advogado que gravou um vídeo com você. Que legal. Eu acho que duas coisas que podem faltar nesse uso campeão da doutora. O prazo suplementar, porque a doutora junta com calma, né? Mas já tira aquele peso da distribuição da ação, usando a súmula 237 do Supremo. Porque a súmula 237, esse uso campeão da doutora, além de regularizar o imóvel para passar para o nome dos dois, vai usar como escudo protetor, um guarda-chuva, né? Para defender o cliente, né doutora? Essa súmula é do TETF, do STJ? Essa súmula é do Supremo. Súmula 237 do Supremo. O uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa. Tá. Parece que você tinha falado também alguma coisa no sentido de que vai registrar lá na... Fazer constar na escritura, né? Que existe uma ação em trâmite. É, a doutora pode fazer o quê? Faz o pedido da verbação premonitória. Verbação premonitória. Esse uso campeão vai ficar assim, endereçamento, varacível, qualificação, nome dos dois. Nome da peça, ação declaratória de uso campeão extraordinária social. Aí quando é o social, tem aquela parte de metragem ou não? O social não, é porque o social que nós estamos falando é o extraordinário. Não tem limite de metragem e pode ter outros imóveis no nome, né? Então, é um uso campeão que pode tudo. Eu falo que é um uso campeão no Tim Maia. Pode tudo e vale tudo, né? Então, é um uso campeão que a doutora consegue, né? Conduzir bem, a chance de ganhar maior, a chance de perder bem menor. Porque, justamente porque não tem requisitos próprios, né? Então, ação declaratória de... O nome vai ficar assim, ação declaratória judicial de uso campeão. Declaratória. Ação declaratória judicial de uso campeão. Sim. Extraordinário. 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 Nesse caso, esse imóvel está parado, né? Social. Extraordinário social. E a doutora pode orientar eles, eles podem alugar, se eles quiserem o imóvel, tirar as coisas do pai, né? Mas, se eles quiserem alugar e conseguirem alugar, além de ajudar financeiramente deles, a doutora pode juntar, posteriormente, no meio do processo, lá na frente, pode juntar o contrato de locação. Porque o contrato de locação vai provar a posse deles indireta, né? Aí ele, um dos filhos, uma mora no Rio, mas o outro, o rapaz, ele, como eu falei, eles estão em total acordo, ele mora aqui em Sapucaia, ele poderia ficar na casa, né? É, se eles não quiserem morar na casa, alguma coisa assim, pode fazer isso. Agora, se morar, melhor ainda, né? Não, assim, até colocar para alugar, porque ali, eu acredito que vai ter que fazer uma reforma, uma pintura, sabe?